A Alemanha está unida, baia que mata, esse mundo que exateu Não faz isso bem, não faz isso bem, não faz isso bem Não faz isso bem, não faz isso bem A Alemanha está unida, baia que mata, esse mundo que exateu A Alemanha está umida, baia que mata, she diz A Alemanha está unida, baia que mata, ela diz Eu não sei, 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 não sei, eu 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 não sei, é prévenu, aqui é ANS Parciate